Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui gente de cabelo liso, lembra que ontem eu fiz chapinha né? A minha cara de querendo acordar, mas não acorda. São 7 da manhã gente, isso mesmo, são 7 da manhã, tô gravando 7 da manhã. O que que acontece? Olha meu cabelo lisão, lisão, lisão. Não tá tão liso não, tá meio ondulado. Eu fiz chapinha ontem, se vocês perderam esse vídeo, que eu me ferrei gente, tomei uma surra do meu cabelo. Vai aqui em cima, aqui, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tudo bem? Hoje eu vou fazer a recuperação, voltando aos meus cachos. Olha a vassoura ali atrás. Enfim, voltando aos cachos. Gente, o que que eu separei pra hoje? Pra nós voltarmos aos nossos cachos, como era antes. Eu separei o shampoo hidratante Betobita. Eu já falei da Betobita aqui no canal, vou explicar melhor nesse vídeo de hoje. Vou usar o shampoo hidratante. Como eu tô retornando aos meus cachos, meu cabelo, gente. Quem perdeu esse vídeo, perdeu como as minhas pontas estão terríveis. Eu estou com as pontas do meu cabelo terríveis. Não sei nem mais se eu uso no plural ou no singular. E aí, o que que acontece? Hoje vai ser o nosso primeiro tratamento, retornando aos cachos. Então eu vou tirar o cabelo liso. Nessa saga, voltando aos cachos, eu vou hoje fazer um tratamento caseiro. Vou finalizar com marcas boas. E na próxima, eu vou cortar as pontas. E na outra, eu vou fazer tratamentos caseiros. Então acompanha a gente nessa saga de voltando aos cachos depois da chapinha, depois do alisamento, gente. Quem perdeu esse dia, vai no vídeo, não esquece. Então, shampoo Betobita, estão vendo? É o shampoo hidratante Betobita. Primeira coisa que eu vou usar. E máscara de tratamento que eu vou usar. Lola, banana de canequinha, estão vendo? Eu vou usar esses dois produtinhos, que são muito bons. Um é mega hidratante e o outro também é mega hidratante. Então ficou meio que igual. Gente, lembrando, pode usar sim shampoo diferente de máscara. Não tem que ficar usando todo mundo da mesma linha, entendeu? Eu tô de pijama, ó. Pijama de cacto. Então bora lá. Tô indo pro cativeiro, que eu chamo de banheiro. E agora eu vou lavar meu cabelo. Bora lá. Prontinho, gente. Voltei. Já me arrumei, já me maquiei. Coloquei até um chicletinho na boca. Tô aqui com os produtinhos que eu usei. Vamos recuperar nossos cachos. E aí, o que que eu escolhi pra passar no meu cabelo? Eu escolhi pra passar nele o Beto Bita Shampoo Hidratante. Gente, ele não é um coache. Então ele não é tão cremoso assim. Ele é um shampoo. Então ele limpa e ele arranca resíduo. Então ele não é tão leve assim. Ele é hidratante, mas ele não é tão leve assim. Você sente ele dando ali uma arrancadinha, entendeu? Extratos vegetais de alecrim e babosa e depantenol. Ele é feito à mão. A proposta do Beto Bita é ser feito à mão. Certificado vegano. Ele é de 500 e... 500 e deixa eu ver. Livre de petrolato, silicone e parabeno é liberado. Feito à mão, shampoo hidratante. Então eu foquei em hidratação total no meu cabelo por conta desse ressecamento que a chapinha traz. E depois de eu ter visto como as minhas pontas estão podres, gente. E usei a canequinha da Lola de banana. Canequinha da Lola de banana é hidratação. No cronograma capilar é uma hidratação. Cabelos opacos e ressecados e sem vida. Devolve a umidade natural, maciez e brilho. Eu não mostrei pra vocês, mas eu deixei no banho. Deixei agindo enquanto eu ia o quê? Batendo a gilete no box. Isso mesmo. E agora, como é que eu vou finalizar meu cabelo? O Beto Bita de novo. Tão vendo? Não passei condicionador, gente. Pra mim eu só usei a máscara e segue a vida, né? Ativador de cachos. Para 2 ABC, 3 ABC. É feito à mão. Extratos vegetais de babosa e alecrim. Lanolina vegetal e manteiga vegetal de cupuaçu. Também é totalmente liberado. Então, é um ativador de cachos feito à mão da Beto Bita. Lembrando, gente. Esses produtinhos aqui, eles estão na nossa perfumaria online. www.niali.com.br E quem se interessou por Beto Bita, tem muito mais coisas lá, tudo bem? Na nossa lojinha que a gente criou. Para vocês terem acesso a esses produtinhos que quase não vende por aí. Tô com a minha toalhinha antifreeze, gente. Ó, já falo aqui das minhas toalhinhas antifreeze há um tempo. Essa daqui é o tamanho grande. Que dá certinho no meu cabelo. E olha que meu cabelo tá longo. Quem tiver interesse em produtinhos antifreeze, acesse nosso site. www.niali.com.br Como eu já tinha falado. Que lá tem fronhas de cetim, tocas de cetim, toalhinhas de malha. E os produtinhos que a gente mostra aqui também tem na nossa loja online. Então, gente. Depois de eu ter feito o alisamento ontem. Ó, meu cabelo ainda tá... Eu sinto, sabe? Eu sinto. Ó, gente. Ontem arrebentei meu cabelo. Sim, eu fiz isso. E até agora, ó. Eu hidratei. Eu passei um shampoo hidratante. E eu ainda tô sentindo meu cabelo mega difícil. Ai, tá embaraçado. Na ponta. É a ponta que tá terrível. E a chapinha só piorou. Então, eu tô fazendo aqui uma saga de recuperação dos meus cachos. Agora que eu alisei e consegui estragar ele um pouco mais. Por que que eu tô falando que eu estraguei, gente? Foi porque eu alisei? Não. Meu cabelo... Eu já tinha falado aqui. Quem é do canal sabe do que eu tô falando. Em dezembro todo dia, eu já tinha comentado que meu cabelo tava ruim. Que meu cabelo tava difícil de cuidar. Ele tava estranho. Aí eu peguei, passei a chapinha e acabou. Agora acabou minhas esperanças. Mas não é por conta apenas da chapinha. Meu cabelo já estava difícil. Ó, vamos lá. Usando o ativador. É um cheiro gostoso. Não, não. Não tem muito cheiro, não. Não tem muito cheiro. É feito à mão, viu, gente? Então, é uma linha super natural. E é isso que eu tô querendo. Uma coisa mais natural pro meu cabelo que tá acabadinho. E aí, o que que acontece, gente? Essa saga pra recuperar meu cabelo começou assim. Simples. Eu tô usando marcas mais naturais. Mais fortes. Lola é uma marca boa. Betobita é uma marca mais natural. E aí, o que que acontece? Tô usando marcas mais naturais. Então, eu comecei assim, lavando meu cabelo e usando marcas melhores. Pra começar a recuperar ele, entendeu? Aí, meu Deus, parece que ele tá meio liso. Será que vai... Aí, gente, olha eu com medo. Olha eu com medo, gente. Então, aí agora, a próxima etapa é que eu vou no cabeleireiro cortar. Então, acompanhem que hoje nós vamos ver como meu cabelo vai ficar retornando aos cachos. E no próximo vídeo, nós vamos ir no cabeleireiro tirar as pontas dele. Porque olha o nível que tá as pontas do meu cabelo quando eu alisei. Cachado assim, não dá pra ver muito. Ainda mais que a gente vai passar creminho, ó. Ele fica baixinho, ó. Olha quando eu tentei alisar como ficou a ponta do meu cabelo. Então, continuando essa saga de recuperação, amanhã nós vamos no cabeleireiro cortar. Eu tô pensando em no beleza natural. Tô vendo o que que eu vou fazer. Mas eu quero ir num salão especializado em cabelo cacheado. Porque ele realmente tá muito difícil, sabe, gente? Eu quero fazer até um corte mais ousado. Deixar ele mais curtinho. Então, siga essa saga com a gente de voltando aos cachos. Depois da chapinha, depois do alisamento e depois da quarentena que arrebentou muito o meu cabelo. Lembrando que tá acabando o dezembro todo dia, gente. Infelizmente, quem perdeu algum vídeo de dezembro todo dia, de cuidados com o cabelo. Teve maquiagem, teve vlog. Entra aqui na playlist que tá todos os vídeos, tá? Pra você acompanhar a gente em dezembro todo dia. Porque acaba amanhã. Amanhã é o último dia. Que dia é hoje, gente? Peraí que eu me perdi. Hoje é dia 30. Amanhã acaba. Bom, passei creme, deixei ele úmido. Beto Bita é um creminho bem leve. Porém, também não é aguado, não. Então, vamos ver. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado. O que que eu vou fazer agora? Eu já vou deixar ele dividido. Pra ficar mais fácil pra mim. Eu só quis deixar ele meio que como o jeito que eu gosto de usá-lo. Pra depois não ficar muito difícil de eu mudar. Porque como eu disse, ele tá difícil, ele tá pesado. Porque tá sem corte. Entendeu? Então, tem que tomar um cuidadinho. Jogar essa parte um pouco pra trás pra não ficar muito marcado. Meu cabelo não é assim. Meu cabelo é assim, ó. Quando passa o creme, ele já fica maleável. Fica maravilhoso. Não tá assim. Ele tá assim, ó. Embaraçando com facilidade, sabe? E ele não é. Porque ele é grosso. É um momento da nossa vida, né, gente? O que que eu vou fazer de finalização hoje? Hoje eu vou fazer aquele deduliz. Eu não sei se se chama deduliz. Eu esqueci como chama, gente. Que é uma tesourinha. Que a gente vai rolando assim. Que é uma finalização de rolinho, sabe? Eu vou tentar fazer isso no meu cabelo. Porque eu sei que deixa ele bem definido. E incentiva os cachos no meu cabelo. Então, vou pegando mecha por mecha. Pegando um pouquinho de creme. Não vou abarrotar meu cabelo de creme. Vou colocar só um pouquinho. E vou fazendo os rolinhos. Porque eu sei que incentiva. Ó. Fica bem enrolado, tá vendo? Isso incentiva o cacho. Não demora muito não, viu, gente? Demora bem menos do que a chapinha que eu tive que passar no meu cabelo. A gente fica reclamando das finalizações. Mas eu fiquei horas fazendo a chapinha ontem. Horas. Isso aqui demora muito menos. E deixa meu cabelo bem enroladinho, bem bonitinho. Dou uma apertadinha. Fiz o primeiro tufinho aqui, ó. Fiquei bem enroladinho. Vou jogar já pra trás. Vou pra próxima. Ó, tão vendo? Ó como fica enroladinho. Vamos trazer esses cachos de volta. Vamos incentivar. Ó, gente. Não passei muito creme. Não é porque eu quero voltar os meus cachos. Que eu vou abarrotar de creme. Eu vou apostar na massagem. Lembra que a gente fez a fitagem da Ana Lídia? Que deu super certo também. Vou deixar aqui em cima. Que apostava em massagear. Isso não é novo. Esse negócio de massagear já dá certo há muito tempo. Mas menos creme, mais massagem. Novo dilema aqui do canal. Menos creme e mais massagem. Aí vocês estão falando, se perguntando assim. Ah, nossa, minha toalha soltou, gente. Já deixei minha capinha aqui, ó. Teve gente que comentou que eu pareço a mãe da Rapunzel. Que é uma vilã. Só pra deixar claro. Quando eu coloco a minha toalha vinho. Vocês dizem que eu... É Greta? Gre... Grete? Que é uma personagem do filme Enrolados. Que é a bruxa. Que é bonita até. Por quê? Porque ela tem juventude. Lembra que ela canta com a Rapunzel pra poder ter juventude, né? Olha eu na infância. Eu lembro. Eu assisti esse filme. Aí, é uma bruxa cacheada. É má, porém bonita. Hum? Arrasei. Então, cruel, mas bonita. Arrasamos. Prontinho, gente. Finalizei. Todo enroladinho o meu cabelo tá. E é por isso que eu fiz essa finalização. Pra incentivar ele a ficar bem, bem, bem enroladinho. Agora eu vou deixar secar naturalmente. Vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês. O quanto eu consegui já retornar. Mesmo assim, ter que cortar a pontinha, gente. Eu até falei pra vocês no último vídeo. Que não parece que tá tão estragada. Quando a gente passa creme de cabelo cacheado. Mas, na verdade, a ponta tá terrível. Descobri ontem. Então, vamos deixar secar naturalmente. Que tá bastante sol. E eu vou voltar aqui. E vou soltar ele. Pra gente já ver como é que tá o estado dele pra cortar amanhã. Então, bora lá. Olha aqui, gente. Meu cabelo secou. Tá sem volume. É como se ele estivesse liso. 24 horas. Ficou com muito brilho. Porque Beto Bita é muito bom. Beto Bita deixou com bastante brilho. Também a hidratação da Lola de banana. Vou mostrar de pertinho. Aí, a finalização que eu fiz. Deixo as pontinhas bem, bem enroladinhas. Estão vendo? Bem enroladinhas mesmo aqui, ó. Pra ver se incentiva. Porém, por conta da falta de corte. Lembra que eu disse pra vocês que eu preciso cortar? Como eu mostrei pra vocês. A ponta não parece estar tão ressecada por conta dos cremes. E a raiz, gente. Se vocês conseguem perceber. Ela não consegue cachear muito aqui em cima. Porque tá sem corte. Tá sem corte. Eu falei até pra vocês isso. Então, gente. Eu tô na minha recuperação. Já fiz minha primeira finalização tentando recuperar. Tentei deixar o máximo de enroladinho possível. Pra ver se meu cabelo dá uma retornada, né. Vai retornando. Pelo menos a hidratação. Mas não adianta eu vou ter que cortar. Eu vou ver se eu vou cortar entre amanhã. E já no dia 4 já mostro pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha rotininha. Depois de passar a chapinha. Meu cabelo ainda não tá totalmente bom. Ele tá estranho. Dá pra voltar mais. Dá pra ficar melhor. Mas eu tenho que dar um tempo pra ele. Começar a usar marcas diferentes. Marcas mais naturais. E aí, ele vai voltando. Cortar. Vou mostrar pra vocês. Eu cortando. Eu vou ter que fazer algumas coisas pra ele ir voltando. Não é culpa apenas da chapinha, tá, gente. Eu só fiz chapinha uma vez. É uma questão de que meu cabelo realmente tá estranho. E a chapinha, ela só cooperou. Mas, na verdade, meu cabelo, ele já não tava muito bom, não. Então, agora, estamos tentando voltar com ele. Ele tá sem volume. Ele não enrolou muito. Só nas pontas mais, né. Aqui na parte da raiz, não muito. Então, estamos voltando aos pouquinhos. Tá bem macio, brilhoso. Vamos ver como vai ser o day after. Se ele vai ficar melhor amanhã. Mas aí, eu já vou marcar no cabeleireiro pra gente cortar, gente. Porque eu não tô mais aguentando o meu cabelo assim. Então, é isso, gente. Foi minha rotininha voltando. Um SOS voltando aos cachos. E no próximo vídeo dessa saga, eu já vou tá cortando o meu cabelo. Fazendo um corte nele pra ver se dá um up. Tudo bem? Então, não esqueçam de dar like, comentar. Me dizer se vocês também fazem chapinha. Se vocês também fazem a volta aos cachos. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã é nosso último vídeo de de dezembro todo dia. Se você perdeu algum vídeo, não esquece da playlist. Não esquece de encontrar nossos produtinhos antifreeze e cremes na nossa loja online. Obrigado por terem assistido e... Beijo!